Bom dia, esse é o Freud Explica, eu sou Maurício Andrade. O que é que motiva a sua vida? Como é que você lida com as exigências emocionais do dia a dia? E como é que é pra você buscar a felicidade? O que é a felicidade? Hoje nós estamos aqui com a Flávia Melissa. Bom dia, Flávia. Bom dia, Maurício. Psicóloga, terapeuta, uma amiga que a gente se encontra de vez em quando. Sem nem esperar por isso. Nem esperar pela segunda vez, inclusive. Pela segunda vez, é verdade. Então nós vamos conversar sobre isso, você vai contar um pouco da sua história. E eu gostaria, já que você começasse falando sobre qual que é o propósito do seu trabalho, como é que você lida com a motivação pra ajudar as pessoas. Então, Maurício, o meu trabalho, na verdade, eu digo que ele acabou acontecendo de uma forma muito orgânica, né? Porque eu nunca tive a pretensão uma vez na vida de estar dando entrevista. Nunca foi essa a minha ideia. A minha ideia sempre foi realmente, de alguma forma, ajudar nesse processo de despertar das pessoas, né? Por isso eu fui cursar psicologia e, posteriormente, buscando ferramentas que agregassem no trabalho com a alma humana. Aí eu fui pro corpo, né? Através da medicina chinesa e de todas as técnicas. Você foi pra China? Fui pra China, morei na época. Mais de uma vez. É, eu já estive na China, foram quatro vezes até agora. Quatro vezes. É, o período mais longo. E ir pra China, exatamente, pra ter um entendimento sobre essa questão de corpo, de alma, de energia. Como é que é isso? É, dessa interação, né? É assim, eu sou psicóloga de formação, mas a abordagem da psicologia clássica, né? E, de modo algum, isso é uma crítica, porque eu acho que isso é extremamente importante. Mas a abordagem que eu recebi na faculdade de focar no mental, emocional, chegou num ponto da minha trajetória profissional que eu entendia que isso não era mais suficiente pra mim. Do modo como eu entendia o ser humano, eu sentia que faltava alguma coisa ali, né? E, através da medicina chinesa, eu pude reencontrar até mesmo a psicologia, né? Um entendimento um pouco mais... Então, você sentiu que existia um determinado limite, inclusive, dentro da psicologia clássica, vamos colocar assim, da ortodoxa, não sei. E aí, você foi atrás de um... De novos meios, novos caminhos, novos entendimentos. Isso. Na verdade, assim, eu acho que existiu um limite pra aquilo que eu me propunho a trabalhar com as pessoas, né? Eu acho que determinados tipos de abordagem são plenamente atendidos por essa visão mais clássica, mais ortodoxa, como você disse. Do modo como eu entendia o ser humano, porque eu sempre me preocupei muito com essa questão, até mesmo da espiritualidade, mas não a religiosidade. De espiritualidade num contexto de vida cotidiana, de aplicado nas relações humanas, né? Como que era isso? E, através do entendimento filosófico taoísta e chinês, eu comecei a entrar um pouquinho mais por essas veredas que, às vezes, a gente precisa construir o caminho e não trilhar o caminho já construído por outras pessoas. Você tem um blog, você tem vídeos no YouTube, você é uma pessoa que acabou se tornando extremamente conhecida no mundo virtual, por estar ali colocando suas ideias, colocando a sua experiência, seu conhecimento. Duas perguntas, duas colocações, né? Primeiro, qual que é a sua proposta dentro dessa exposição, né? Assim, tão ampla, né? Que atingiu milhares de pessoas, né? E como é essa interação com as pessoas que estão ali te assistindo, te lendo? Como é que funciona isso? Então, essa questão do ter me tornado conhecida, eu brinco sempre que a minha maior motivação pra fazer vídeo foi um momento especialmente difícil da minha vida, em que eu tava, assim, diante de uma necessidade de me reconstruir e me reinventar, de alguma forma. E eu comecei a assistir vídeos motivacionais e comecei a conhecer o trabalho de algumas pessoas que já faziam esse tipo de vídeo, mas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, falando em inglês. E eu tinha muita vontade de compartilhar isso com as pessoas que faziam parte da minha vida. Só que eu sou extremamente ignorante pra tecnologia. Então, pra mim, eu falei, eu acho que é mais fácil eu começar a gravar o vídeo do que legendar. Então, era um momento da minha vida que eu tava tomando um monte de tapa na cara, era um momento da minha vida em que eu tinha tempo demais e trabalho de menos, e muita vontade de compartilhar aquilo que acontecia comigo. Então, é uma coisa que foi uma coisa bastante interior, orgânica até, né? Os seus vídeos, né? Foi um processo bastante natural e um processo que, em alguns momentos, eu sinto que, como se o caminho tivesse me escolhido e não eu escolhido esse caminho. Porque as pessoas certas foram aparecendo e eu fui conhecendo aí pessoas que foram me inspirando e até mesmo caminhando comigo, né? Nessa jornada, pessoas que, às vezes, a gente encontra, de repente, né? Do nada. E, de fato, é um caminho que foi aparecendo. E, assim, eu acho que uma luta muito grande que eu tenho, não é luta, vai, mas uma intenção que eu tenho muito grande, e é claro, né? Eu só posso falar dos caminhos por onde eu já andei. Sim. Então, é da minha experiência isso, né? Eu acho que grande parte do sofrimento das pessoas, hoje em dia, acontece por conta desse ideal de que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte. A gente vê aí os nossos iluminados, essas pessoas que, aparentemente, já alcançaram um lugar... Um grau, um entendimento superior, né? De entendimento e, assim, eu não tenho ego, eu não tenho dor, eu não tenho fragilidade, eu não tenho medo. E eu acredito que, se não fosse pra gente ser humano, a gente não era humano, né? E faz parte da nossa humanidade as nossas dores. Então, pra mim, é muito difícil gravar um vídeo sem, de alguma forma, estar falando do que já aconteceu comigo, dos aprendizados que eu tive, das batalhas que eu tive... E você falou agora um ponto que eu acho bastante, extremamente importante, que é essa história do espelho do iluminado, né? Das pessoas perseguirem o ideal daquele que é iluminado e, de repente, estarem deixando pra trás o tesouro que elas mesmas são, né? Então, pra você, assim, a gente tá vivendo hoje num... Eu costumo sempre dizer, assim, que acho que nunca houve tanta coisa junta ao mesmo tempo acontecendo no mundo, né? No nosso meio, na casa da gente, pela cidade, São Paulo é um termômetro disso. E as pessoas se sentem extremamente pressionadas e se sentem extremamente cobradas, se sentem extremamente sozinhas e se sentem extremamente tudo, né? No limite. E como é que você lida com essa questão pra motivar as pessoas? Qual o ponto nevrálgico, assim, que você sente que é extremamente importante motivar as pessoas pra elas conseguirem, ao menos, encontrar o equilíbrio necessário pra poder... Ao menos, não, né? Porque o equilíbrio é, assim, é o Everest, né? A ser atingido de alguma forma, né, Maurício? Eu acho que, assim, o que eu enxergo, né, as pessoas, elas se sentem muito sozinhas nesse caminho, né? Nessa exigência de perfeição, nessa exigência de, em algum momento lá na vida, eu aprendi que se eu fosse assim, as pessoas gostavam de mim, mas se eu fosse assado, as pessoas iam, de alguma forma, me negar ao reconhecimento. E a busca de todo ser humano é por amor, é por valorização, é por reconhecimento. Esse é o maior medo que o ser humano tem, né? Não ser amado. Então, eu acho que, de alguma forma, é... O grande cerne, assim, do processo de sofrimento e dessa solidão, desse sentimento de pressão, desse sentimento de sobrecarga, que acontece nos grandes centros, mas eu acho que, assim, é... Claro que é muito mais fácil, talvez, de você se sentir em harmonia, de frente pro mar, do que numa Avenida Paulista, às sete da manhã. Mas, né, essa busca por algo mais, eu acho que é uma pergunta que sempre esteve presente no imaginário do ser humano, né? Aquela coisa, quem sou eu? Por que que eu tô aqui? Qual é o objetivo da minha vida? Pra onde eu vou quando essa brincadeira acabar? E eu acho que essa cisão do ser humano, né? Então, existe uma parte minha que eu mostro e uma parte minha que eu escondo. Eu acredito no ser humano perfeito, né? Um dos preceitos da Sei-Chi Ono-Ye, né? Inclusive, é a ideia do ser humano perfeito. Então, assim, somos todos perfeitos. Não estamos perfeitos porque não nos permitimos ser o que somos dentro de nós. A gente não deixa a luz que existe dentro da gente brilhar do lado de fora, do mesmo jeito que brilha do lado de dentro, porque eu acho, porque eu tenho medo que essa luz vai fazer o Chiquinho não gostar de mim, porque eu acho que essa luz vai contra o que o meu sistema de crenças diz, que eu devo atender pra ser valorizado. E nessa briga toda, a gente vai meio que colocando um concreto em volta de uma pepita de ouro, que é aquilo que a gente tem dentro da gente. Inclusive, essa ideia errada de perfeição que existe, né? Exatamente. Porque pintam uma perfeição que é realmente inexistente. Quando a perfeição pode ser simplesmente amar com todo o seu coração. A perfeição pode ser uma coisa muito mais simples do que aquele inatingível jargão que usam e falam assim, ninguém é perfeito. E as pessoas acabam acreditando nisso e por isso acabam não se permitindo viver essa perfeição. É, porque eu acho que o que é perfeição? De acordo com qual referencial? Eu acho que a questão do sistema de crenças, eu acho que é uma coisa muito importante. A gente herda meio que por osmose, junto ali com o aleitamento materno, vem essa história do sistema de crenças e coisas às quais a gente deve se submeter. E eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, senão eu não me encaixo, senão eu não pertenço. E é nessa busca por essa perfeição, o que é a perfeição? A perfeição é você não ter dor, é você ser forte, é você não olhar pra sua própria dor, é você passar pelos desafios da vida como se você fosse feito, assim, né? Que é essa perspectiva muito egóica, né? Essa perspectiva de eu preciso me defender do sofrimento a todo custo, né? E aí eu acho que é o grande ganho e o grande diferencial que teve na minha vida conhecer um pouco mais da filosofia taoísta e do modo oriental de compreender o ser humano, de que a gente vive numa dualidade. A gente vive, né, entre o céu e a terra, entre os polos de opostos, entre o bem e o mal, o bonito e o feio. E assim, a gente transita nisso o tempo todo. Um dos conceitos de saúde, né, pra medicina chinesa, é a ideia de livre fluxo, né? Então a energia flui livremente, as minhas emoções fluem livremente. E você dá esse tipo de orientação? Como a pessoa encontrar o fluxo, o melhor fluxo, pra que ela consiga encontrar a sua energia? Você, no seu trabalho, você faz esse tipo de orientação também? No meu trabalho, eu busco sempre identificar onde que estão acontecendo essas estagnações. Assim, uma metáfora agora que me ocorre é um pouco como algo como uma acupuntura da alma, né? Porque acupuntura, o que a gente faz? A gente põe ali a agulhinha pra interromper essa estagnação de energia nos meridianos internos do corpo. E o trabalho humano que eu desenvolvo é muito no sentido da gente perceber onde que acontecem estagnações. Porque tudo no universo tá em constante modificação, né? O conceito da impermanência, do budismo. Então, assim, pra que algo permaneça igual, todo o resto precisa mudar. E a gente fica se agarrando, né? Então, eu cheguei aqui nesse ponto de conforto e de equilíbrio e aqui eu fico e daqui ninguém me tira. E nada pode acontecer. Essa poltroninha ninguém me tira. A poltrona aqui é a minha zona de conforto e, assim, toda zona de conforto, ela é o pressuposto do desconforto. Porque o mundo vai girar e as estações do ano vão se suceder e o sol vai chegar ao meio-dia e vai se pôr. É, a impermanência. Vão se transformar. Mas não, a gente quer que tudo fique do jeito que tá simplesmente porque é o mais cômodo e o mais confortável pra esse meu psiquismo aqui que foi estruturado de modo a lutar pelo amor das outras pessoas. Custe o que custar e varrer pra baixo do tapete todos os meus defeitos, né? Ninguém consegue ficar nisso, né? Durante muito tempo. Todo esse trabalho, esse processo de você varrer as suas vulnerabilidades e as suas fragilidades pra debaixo do tapete, na minha compreensão, é um processo fadado ao fracasso. E é muito difícil das pessoas compreenderem, mas como assim, né? Então eu vou ficar remoendo as dores do passado? E não é nem uma questão de remoer, porque às vezes as dores elas não foram nem moídas para serem remoídas, né? Às vezes a gente simplesmente foi lá, colocou uma pedra em cima, eu não quero olhar pra isso, eu não quero... Tá empedrada a coisa, né? Exatamente, exatamente. E o que é a espiritualidade nisso? Você falou da espiritualidade não religiosa. E como é que acontece o sistema, como é que acontece pra você a espiritualidade nesse processo? Uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala em espiritualidade, a primeira coisa que a gente pensa é em alguma religião, né? Então, você não pode falar de espiritualidade de uma forma sem ser contextualizada em algum livro, né? Então, mas na Bíblia diz isso, mas no Bhagavad Gita diz aquilo... Do contrário. E onde eu vou? E aí o Osho vem e fala uma coisa completamente diferente. E vem e derruba tudo. Tudo, né? O Osho, né? Bota fogo. E na verdade, eu acho que espiritualidade é uma coisa muito mais simples do que isso, né? Espiritualidade é você olhar pra dentro e perceber que tudo acontece dentro de você, né? Eu tenho uma parceria com um curso de final de semana que acontece, né? O Namastê, que é justamente o despertar da espiritualidade. E quando a gente começa esse curso, a gente sempre pergunta, né? O que é espiritualidade pra você? E as pessoas, elas percorrem longos caminhos. É a forma como eu me abro pro universo. É a forma como... Pra poder definir essa coisa. Eu me relaciono com uma energia maior. E é tudo muito vago, né? E a verdade é que assim, se a gente for parar pra pensar na espiritualidade como um processo através do qual se vive, a gente cai no lugar comum do que existe em comum em todos os livros. Que é o respeito ao próximo. Que é o não julgamento. Que é você perceber, né? O outro fala pra vocês, porque você me incomoda, né? Não é você que... Não sou eu que te incomodo. É você que se incomoda comigo. O incomodo é seu. Por que você se incomoda comigo? Ai, porque fulano é egoísta. Porque vive a vida dele, fazendo da vida dele o que ele quer. Então tá, eu acho que pra ele não ser egoísta, ele deveria viver a vida dele do jeito que eu acho que ele deveria. E isso não é egoísmo, né? Então você não é livre pra viver a sua vida como você quer. Você tem que viver do jeito que eu quero. Isso é estagnação, né? Isso é vazio de espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade é a forma como você se relaciona com o todo. E através de quais valores esse relacionamento com o todo se dá. Se eu respeito o direito de você ser como você é, se quando eu me incomodo com alguma coisa em você, o que que isso baliza internamente dos meus processos? Que dores que você acaba pontuando quando você cruza a perna assim e não do outro jeito, né? Por que que eu me incomodo com o seu jeito de ser quem você é? Nós vamos fazer um intervalinho rápido. Ok. Porque esse é o assunto que a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Até amanhã. Até amanhã. E vamos ver se no próximo intervalo, depois do intervalo, nós vamos ter algumas perguntas de pessoas que estão fazendo aí pra falar. Vamos lá? Legal. Tchau. 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 Obrigado.